Pessoal, novamente aqui na parte do vídeo que eu quero avisar para vocês que logo após esse vídeo da lavanda tem aí algumas fotos, alguns exemplos de lavanda com a composição, com a fatia de limão, com a florzinha, com as ervas para vocês terem uma ideia de como é, não ficarem só presas, só nessa aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau! Fala aí meu amigo, minha amiga, garçom, garçonete, outros profissionais da área de alimentos e bebidas quem está iniciando, quem já está na área há muito tempo, correto? Estou aqui hoje com uma dica referente à etiqueta e ao uso de alguns materiais do nosso dia a dia Eu sempre comento com o pessoal, quem conhece mais sobre etiqueta, sobre como se servir, como o que fazer é o profissional, pelo menos assim tem que ser, certo? Ah, eu trabalho num restaurante que serve lagosta, chique, então ele sabe como comer uma lagosta, o profissional, certo? Ah, eu trabalho num lugar que serve tal coisa, então ele sabe comer tal coisa, sabe beber tal coisa e muitas vezes o cliente que vem ali ou o convidado quando é algum evento, buffet, ele não sabe, não conhece Certo, eu mesmo já participei de um evento no hotel cinco estrelas, estavam todas as montagens ali da mesa, né? Tipo, de fora para dentro, talher de entrada, que é depois principal, de sobremesa acima Aí sentou um pessoal, ninguém conhecia ninguém e tal, aí sentou a mocinha do lado, ela olhou para aquela quantidade de talher Um galã sentou do lado dela, né? Toda assim, cheia das etiquetas Ela falou, nossa, quantos talheres? Eu nem sei por onde começar E eu só do lado, só observando Porque o profissional sabe, o profissional conhece, eu sei qual que é os talheres, o que que é, pra quê, né? Aí o galã pegou já Pode deixar, querida, eu vou te ajudar Esses talheres de cima aqui são os de salada E ali, usa o cantinho aqui Ele falou, o cantinho é que conforme o tamanho do prato, o tamanho do filé, você vai usar um talher pequeno ou um talher grande Ele explicou errado Aí o que acontece? Ele explicou pra ela errado, ela aprendeu errado Ela vai passar adiante errado Certo? E eu também não ia ter a cara de pau e falar Ô galã, tá errado, hein? Ó, pisou na bola Fiquei só em pensamento, né? E assim vai com diversas outras coisas Tipo, meu primeiro emprego, um restaurante chique Nos anos 90 O patrão, o dono, o que que ele falava? Denis, o pessoal sentou, você vai lá e coloca o governo Não fala que é cobrado, não fala nada Se o cara comeu, paga Se não comeu, não paga Eu achava isso errado Mas era aquela época Outros temas Aí o rapaz chegou Já pegou o cardápio Já olhou lá Pediu uma casquinha de siri Falei, beleza Anotei uma casquinha de siri Fui lá, pegou o coberto Coloquei na mesa E ele começou a comer Tinha ovinho de codorne Tinha patê Tinha pãozinho Tinha torrada Tinha manteiguinha Daqui a pouco ele me chamou Falei, moço Uma dúvida Desculpa a minha ignorância Falei, pois não senhor Ele Onde está a casquinha de siri aqui Que eu não sei Eu falei, ii Então, casquinha de siri Ela vai sair ainda Ela está lá Está na cozinha Estão preparando Vai ser gratinado Ah, isso aqui eu pago Aí eu olhei assim Falei, paga, consumiu Olha como que era naquela época E o cara que pediu A casquinha de siri Não sabia que era A casquinha de siri Certo? Como já aconteceu Com taça de coquetel De camarão São taças duplas Fica em cima O gelo embaixo Coloca a groselha Coloca uma menta no gelinho Para manter a entrada fria Fresquinha, gelada E pô, aquilo ali é só enfeite O pessoal tira com o buco de cima E bebe E acha ruim Mas não é para beber E é por isso que eu falo Também é difícil, né? Você chegar na mesa E falar assim Olha, isso aqui é para tal coisa O cara de repente Tem um doutorado Etiqueta E vai falar Pô, eu sei Tá achando o que eu estou ouvindo aqui Não sei Então é complicado Realmente profissional É aquele um Se vira nos 30 É o tal do artista Que eu falo Que tem que ser o garçom Que tem que ser o bartender Incorporar aquele artista E saber Se virar nos 30 E ter um jogo de cintura E hoje, meu amigo Minha amiga Nós vamos falar sobre Lavanda Isso Quando fala lavanda A gente já imagina Assim que seja Um sabão de pó Ou uma maciante Não, nós estamos falando Dessa danada aqui Ah, Denis Mas isso aí é uma lavanda? Sim, é uma É uma travessinha Certo? Hum Travessinha É uma cumbuquinha Certo? Que pode ser De louça Pode ser de barro Pode ser de nó Pode ser o que for Qual que é a ideia Dessa lavanda? É Que vá com um pratinho embaixo Um guaranapim Para não escorregar Assim você vai trazer na bandeja E tem água morna dentro E fora a água morna O que eu tenho na lavanda Posso colocar de uma A duas Fatias de limão Olha que bacana Então aqui eu tenho Água morna Olha o segredo Duas fatias de limão Mas para que serve isso? Ah, agora que chega a hora Do conhecimento Você vai colocar isso Na mesa Acompanhado De alguns pratos Certo? Que a pessoa tem que Acabar pegando com a mão Vamos falar algo assim Mais comum A gente vê aí Em lanchonete Frango a passarinho Mas Você não vai chegar Em uma lanchonete E pedir um frango a passarinho E beber uma lavanda Porque esse aqui É mais em restaurante chique Então vamos falar Um negócio mais chique Do que frango a passarinho Uma lagosta Uma alcachofra Frutas Que o pessoal Acabar pegando com a mão E suja as pontinhas dos dedos Aí voltando Na parte do frango a passarinho Quantos guardanapinhos De papel Você utiliza Quando você está comendo O frango a passarinho Você não vai comer ele Ele vai pegar ele com a mão Então são muitos Guardanapinhos de papel Imagina se tiver Guardanapo de pano Então vai lamaricar tudo Aonde que tem aqui Ó Águinha morna Com limão Para você lavar As pontinhas do dedo Certo E pode ser acompanhado Com uma toalhinha Também Para você secar Não precisa ficar Dependendo do guardanapo Certo Ó Já molhei as pontinhas do dedo Água morninha Fratia de limão E Vamos lá Aí vem a doideira Né Você coloca isso Na mesa da pessoa Certo E a pessoa não conhece Ela não sabe O que que é Né Aí você colocou lá É que nem o do Tirek Lembra do desenho do Tirek Ô dona Rainha Tá muito boa essa sopa Daí ele olha assim Tá todo mundo lavando As pontinhas dos dedos Porque é a lavanda É chique É a etiqueta E é difícil Você como profissional Como garçom Depende Você vai lá Coloca a lavanda na mesa E fala Senhor Isso aqui é pro senhor Lavar as pontinhas dos dedos Eu quero falar Ô ignorante Eu sei Tá achando que eu não sei Eu fiz Mestrado Doutorado A etiqueta Como é difícil lidar Com o ser humano Né E Tem aquele um Que ele não sabe Que ele não conhece Aí você põe essa travessinha Ali do lado O que que ele faz Ele bebe Pega aqui Tá E olha Tá bonitinho E bebe Essa água morna Com limão E ainda reclama Que tá ruim Pega o adoçante Vou fazer um chá aqui Né Não é essa a ideia Certo É a lavanda Pra lavar as pontinhas dos dedos E Pior Né Você coloca lá Você acompanhou Tipo Um carreiro de cordeiro Ele vai pegar com a molhola E olha Essa água morna Com limão Ele pega Pega ali a carne E Só que aqui dentro Tá achando que é um molho Pra acompanhar a carne Denis Não acredito Que isso aconteça Isso acontece Já aconteceu Em lugar que eu estava trabalhando Certo E já aconteceu também Que eu fui num restaurante Aqui com o cliente Certo Ó o LR Que eu falo pra vocês Eu tenho aquela dificuldade Pra falar O cliente A mulher é uma tal Né E eu pedi um Carreiro de cordeiro O lugar é chique 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 Mas isso aqui é só pro prato Que você vai lavar As pontinhas do dedo Legal né Então meu amigo É mais uma dica Pra você Pra você enriquecer O seu conhecimento Agora Quando alguém fala Lavanda Você já sabe Às vezes eu chego Em treinamento Em curso Eu falo assim Pessoal O que é lavanda O que é lavanda O pessoal É perfume É a flor É não sei o que Não É o pratinho É a cumbuquinha Que pode ser menorzinha Pode ser maiorzinha Vai duas fatias de limão Água morna Dependendo do lugar Que você Vai ter uma florzinha Dentro Um raminho de alecrim Mas não é pra poluir muito Porque senão O pessoal vai confundir Realmente com molho Ou com uma sopa E vai acabar tomando Então beleza Então quando você chegar Num restaurante Pra trabalhar Alguém falar Se eu havia lavanda Assim assada Você viu esse vídeo Você vai saber o que é Você não vai ficar Pairando E se você Como cliente Um dia Foi num restaurante Pedir um prato E vier Uma Uma tigelinha Com água morna Fatia de limão Você vai saber Que aquilo ali Não é nem pra beber E nem pra xoxar A carne ali dentro O prato que você Estiver adquirindo Que não é uma molhinha Pra você lavar As pontinhas dos dedos E olha só que legal Em primeiro momento Pra vocês Eu fui num restaurante Esses dias Pedi um Algumas partes De frango assado Você acaba pegando Algumas partes Com a mão Me deram isso aqui Ó Ó Ponta cabeça não Ia Que será Que é isso Aqui É lenço refrescante Desodorante Então Ali eu não precisava Ter uma lavanda Apenas Um sachêzinho Com um lencinho Olha só que bacaninha Individual Correto Então eu estou ali Consumindo Sujei a minha mão Com a gordura Tenho aqui Ó Um lencinho Umedecido Cheirosinho Molhado Ó Ele está molhado Aparentemente Aqui pela refrescância É álcool Certo Para limpar As pontinhas dos dedos Certo Ó Ó Acabei de limpar Seca rapidinho Que bacana Né Então é Então você tem a opção Da lavanda E tem essa opção Que eu achei bem interessante Então eu guardei aqui Para fazer o vídeo Para vocês Ó Foi isso né E ó Lenço Refrescante Desodorante Fresquinho Com álcool Pontinha dos dedos Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Deixe os comentários Sugestões Nós temos o nosso grupo Do ATS Venha fazer parte Para adquirir conhecimento E também passar O que você sabe Para o pessoal Porque nós somos Professores e alunos Todos os dias Todos os dias Aprendemos e ensinamos Aprendemos e ensinamos Não nessa ordem Mas faz parte De ajudar o próximo De ajudar o ser humano A progredir E ter mais informações Tá Bom Vai passar aqui O WhatsApp Manda uma mensagem Que eu incluo vocês No grupo Manda o link de convite Certo Tem nossas regrinhas lá Facebook Facebook Executivo dos drinks Certo Facebook.com Barra Executivo dos drinks Temos aí O nosso canal de drinks Também Só você procurar lá YouTube drinks Você vai achar também Executivo dos drinks E estamos aqui Para ajudar Dê o seu joinha Compartilhe esse vídeo E deixe um comentário De Alguma gafe Que já aconteceu Nessa situação De você levar algo Para mesmo O cara não saber Como se comportar Você ter que ensinar Ou até mesmo Com você Que você já tenha ido Para algum lugar E Não sabia lidar Com tal Ferramenta E deixe algum Seu vídeo E você verá Nos próximos vídeos Valeu pessoal Um abraço Tchau Tchau Tchau